Você aí de casa com certeza deve conhecer alguém que não mede esforços para dar uma vida boa para os animais, né? Talvez você seja assim. Eu sou, viu? Mas o que muitas pessoas não se dão conta é que essa situação às vezes pode sair do controle. E quando percebemos, olha, já estamos aí tratando os cães e os gatos como gente. Não que isso seja errado, mas é preciso ter alguns limites. Uma pesquisa revela que nove em cada dez brasileiros consideram o bichinho de estimação um membro da família. Desses, seis em cada dez acreditam que o animal é como um filho. Ei, como é que você trata seu bichinho de estimação? Nico, mamãe chegou. Nico, papai chegou. É um bebê, dorme com nós na cama, com ele na cama. Come daquele que a gente come também. Certinho do veterinário, tudo bonitinho. Ele tá frio, põe roupinha, dá comida. Em nome do amor, algumas pessoas optam por tratar seus peludinhos como filhos. E não medem esforços para dar uma vida boa para eles. Esse aqui é o Rael. Ele tem quatro aninhos e leva uma vida de lorde. Ele está passeando agora com a babysitter dele, a dona Sônia, que obedece uma rotina criteriosa de horários dele, né? E tem que ter horário para passear, para comer, para dormir. O que mais? E para comer o lanche da tarde. Lanche da tarde? Só quatro horas da tarde que ele come. O ursinho e o biscoito. Quando ele quer brincar? Aí ele pega o ursinho dele, aí ele quer brincar, coloca no meu pé ou da minha patroa, para brincar com ele, para correr atrás dele. Esse cachorro, então, tem a vida que pediu a Deus. É, vida de rei, né? Do outro lado de Arasatuba, olha só como a Aline trata o seu cachorro. Debaixo de todos esses lençóis, conhecemos o Neguinho. Um senhor vira-latas de 19 aninhos. Com a friaca que andou fazendo em Arasatuba, Neguinho só consegue dormir quando a mamãe dele o embrulha com todo carinho. Eu acordo três vezes na noite, porque ele começa a chorar, eu tenho que levantar para vir cobrir. Senão ele não dorme. Ele fica chorando, ele se bate, porque como ele já está velhinho, né? Mas o senhor Davi, antigamente, quando ele era mais novinho, ele sempre dormia dentro de casa. Aí ele mesmo quis ficar para o quintal. Aí agora eu fico cobrando ele aqui fora. Sabe aquela pessoa que trata o cachorro como filho? Pois é, a Aline não está nem aí se os outros acham que ela exagera um pouco. Uma das vezes já criticou pelo fato de dar comida para eles, sabendo que tem pessoas aí com necessidade. Só que eu sempre tive uma coisa comigo, tudo que eu pego na minha vida para cuidar, eu cuido bem feito. Se for para me pegar e deixar de qualquer jeito, eu não pego. Então eu cuido dele como se fosse filho meu. Os animais têm espaço garantido em nossas vidas e isso ninguém pode negar. Até porque nove em cada dez pessoas consideram o cachorro de estimação um membro da família. E desse número, seis afirmaram com todas as letras que são como filhos. A pesquisa inédita foi feita pela empresa Dog Hero, especialista em serviços para cães, que ouviu 700 donos de animais sem nenhum problema em admitir que tratam seus cães como se fossem seus bebês. Se te traz companhia, se te traz afeto, se te traz acalento, por que a gente vai discutir se é errado? O que a gente vai discutir é a intensidade como isso é vivido e quais são os possíveis prejuízos que isso pode trazer para a sua vida. Para 66% dos entrevistados, os cães são como filhos. Para 28% são parte da família e apenas 4% disseram que o cão é apenas um cão. E 2% nem responderam. Para a psicóloga, hoje a maioria das pessoas acreditam que estão fazendo bem ao animalzinho tratando como filho. Um hábito que, na verdade, tenta preencher um vazio, como por exemplo, o de não ter filhos. A gente vem humanizando o bichinho, talvez pela falta de humanos que a gente vem tendo nas nossas relações. A gente vem tendo menos filhos, a gente vem tendo menos gente nas nossas famílias. Então, talvez os bichinhos, eles vêm substituindo essas relações nesses momentos. A bem da verdade é que existe uma ligação antiga e profunda entre as pessoas e seus cães. E a ciência pode explicar esse comportamento. De acordo com uma publicação feita pela revista SAIS, existe um processo hormonal que é ativado quando olhamos nos olhos dos nossos bichinhos. É semelhante ao que acontece entre mães e filhos. Não é meu bebê que já está embora? Então, se você trata seu cão ou gato como filho, não está errado. Só lembre que, como um filho, o tipo de criação vai dizer e muito sobre como seu peludinho se comporta. Os pais criam filhos para se tornarem educados em sociedade, seguros quando sozinhos e confiantes para situações adversas. É isso que você faz com seu bichinho? Se for sim, então está tudo bem.